Seu canal interativo new E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal interativo new Galera, vamos aprender a usar, aliás, a instalar Dois controles do Playstation 3 No Android, pode ser um celular, pode ser um TV Box, ok? Eu vou fazer isso no M8S Então, pra isso eu presto a dois controles do Playstation 3 E um cabo, o cabo USB de carregar o controle, ok? Só funciona na versão paga do Six Sacks Controller Então, eu vou deixar o link pra vocês baixarem aí a versão mais atualizada A versão paga de graça, ok? Então vamos lá galera Então galera, vamos lá O primeiro passo Vou agitar aqui a câmera melhor Primeiro passo, você vai abrir o O seu Six Sacks Controller já instalado Ok? Aqui galera, onde tá a verde aqui É porque já iniciei Assim que você instalar, ele vai ficar vermelho Você clica pra iniciar, ok? Coloca aqui no USB pra parear o controle Aí você vai plugar Você vai plugar o cabo USB no seu controle Feito isso Clica lá Olha só Aí aqui você vai Eu vou usar Aqui no meu controle Usar o modo mouse No modo mouse Aí Eu vou clicar em parear galera Aqui ó Parear Marcar usar por padrão Ok Dou um ok aqui Pronto Aí esse aqui já vai funcionar Ok? Então eu vou tirar o cabo Vou tirar o cabo Vou apertar o PS do controle Olha só Pronto Esse aqui já é o controle 1 Bom Aí eu já posso usar esse controle Ok? Agora eu vou parear o segundo controle Então Eu vou clicar Aliás Desculpa aí galera Vou plugar o cabo USB Vou clicar de novo no modo ali Nesse modo da USB Usando esse controle mesmo do Playstation 3 Já posso usar ele, ok? Vou entrar E vou parear Esse controle lá Nesse caso Eu prefiro usar o controle remoto Pra usar o modo mouse Que é mais fácil Pra chegar até aqui, ok? Clicar em parear Marcar de novo Usar como padrão, né? E clicar em ok Pronto galera Agora Esse segundo controle Eu vou tirar o cabo USB É o mesmo cabo Sai para os dois, ok? É o mesmo cabo que usa no Playstation 3 também Então Agora eu vou apertar o PS E tem que ficar como segundo controle Esse aqui Olha aí galera A luzinha no número 2, ok? Não dá pra ver aqui direito Então pronto Então feito isso Agora eu vou testar agora em um emulador aqui Eu vou usar o emulador do Playstation 1 Então agora eu vou Usar aqui os dois controles Vou abrir o emulador do Playstation 1 E vou escolher um jogo Vou rodar jogo Eu vou escolher o jogo Mortal Kombat Trilogy Só pra mostrar a vocês Olha lá galera Controle 1 Sony Playstation 3 Controle 2 Sony Playstation 3 Então já reconheceu de boa Então galera Se inscreve aí Deixa um like Qualquer novidade de Android Que eu estou trazendo pra vocês aqui Beleza? Vamos agora ver Como é que o jogo Vai se comportar Eu já tinha feito essa instalação Usando um Esse modo assim Com dois controles Usando um controle de Playstation 3 E outro O segundo era o controle pega Mas dessa vez É os dois do Playstation 3 Assim que você É claro que precisa Configurar algumas coisinhas Lá no Lá no No programa Six Sacks Control Ok? Como eu já tinha configurado Já ficou do mesmo jeito Mas Caso você não saiba configurar Tem outros tutoriais Aí na playlist Aqui do canal Tutorial Ok? Você vai lá Que tem como instalar Aliás Como configurar E como fazer Emulação de toque Se for preciso também O emulador Precisa configurar O controle Muitas vezes Mas eu não vou mostrar Isso aqui Então galera Olha só Primeiro controle Agora eu vou apertar Start No segundo controle Olha lá Vou colocar aqui Dois jogadores Dois lutadores Aqui para iniciar o jogo E quem não deixou O like ainda É só clicar aí galera No joinha E quem não é inscrito Se inscreve E marca aquele sininho Lá onde tem Inscrever-se Ok? Você marca o sininho Que quando eu postar Um vídeo novo Você vai receber A notificação Olha aí galera Emulador do Playstation 1 Funcionando de boa No TV Box Galera Fica muito da hora Muito foda Ok? Então é isso aí galera Eu vou dar uma jogada aqui Testar os controles Direitinho aqui Tem uns botões Estão trocados aqui Eu acho que eu vou ter Que configurar depois Direitinho aí Para jogar Mas isso é no emulador Ok? Você fazendo isso O controle vai funcionar É só você Escolher a configuração No emulador Como você quiser Bom galera Eu já troquei de jogo Aqui Eu coloquei agora Para testar o Soul Raver É PSX Brasil Esse jogo aqui Ele está Dublado em português Ficou muito legal Esse dublagem Feito por uma equipe Daqui do Brasil Ficou bem da hora Vamos iniciar o jogo aqui Vou deixar rolar a intro Do jogo que está em português Eles de alguma forma Portaram a dublagem Do jogo do PC Do jogo do PC Para o Play 1 Então não é uma dublagem Amadora É a dublagem original Olha só Quem foi identificado Os clãs contam lendas Sobre ele Pouco sabe a realidade Ele já foi mortal Como todos nós Entretanto Seu desprezo Pela humanidade O levou a criar Eu e meus irmãos Eu sou Raziel Primogênito Dos seus auxiliares Eu o servi Por mil anos Estava ao lado De Kane E dos meus irmãos Na aurora do império Juntos Formamos a legião Que reinou em Nazca O dom ainda estava presente Nos tornamos menos humanos E mais divinos Kane entraria Em um estado de mudança E emergeria Com um novo dom Nossa evolução Viria alguns anos A poça do mestre Até que eu tive A honra De superar O senhor Por minha transgressão Merecia um novo tipo De recompensa A agonia Havia apenas uma saída possível Meu sofrimento Meu sofrimento interno E o Raziel Fui condenado A sofrer o destino Dos fracos E dos traidores Queimar para sempre Nas profundezas Do lado dos mortos Jogue Girando Queimando em fogo Insuportável Caí nas profundezas Do abismo Dore Descritira Agonia Incessante O tempo Deixou de existir Somente Essa tortura E um ódio Crescente De uma hipocrisia Que me condenou A este inferno Uma eternidade Se passou E meu tormento Desapareceu Retirando-me Do precipício Da loucura A queda me destruiu E ainda assim Sobrevivi Um milênio Um minuto Raziel Você é digno É isso aí galera Vai aparecer agora Quatro janelinhas Aí na tela Quatro vídeos Do canal Você escolhe Uma delas É só clicar Para ver Obrigado por assistir Até o final Deixe um like E se inscreva No canal Que loucura é essa Que forma lamentável É essa Em que eu vim Para viver A morte Deveria ser Uma libertação Mas dessa Transformação Você E se inscreva